Olá, interrompemos a programação para ouvir o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Acompanhe. A função da solenidade do nosso briefing, então vamos fazê-lo agora, vou adiantar-lhes uma série de dados sobre a viagem, vou tratar também a pedido do senhor presidente da Aposentadoria Especial dos Policiais Federais, depois colocar-me à disposição para perguntas. Está bem? É um assunto do governo, viagem para a reunião do G20, partida hoje às 23 horas, a nossa base aérea Ala 1. Previsão de chegada em Osaka às 13h35, hora local. No dia da quinta-feira, 27 de junho, o senhor presidente tem a noite privada, há a previsão de uma cena, de um jantar exclusivamente pessoal. Na sexta-feira, dia 28, iniciamos as nossas atividades com audiência do presidente do Banco Mundial David Malpass, às 9h10, como eu disse, às 9h25, o presidente da República recebe o troféu de dirigentes da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil. Às 10h, chegaremos ao centro de conversão Intex, em Osaka. Em seguida, cumprimentos e reunião informal dos líderes dos BRICS. Às 11h10, reunião bilateral com o senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China. Às 12h, é a primeira sessão plenária da cúpula de líderes do G20, com um almoço de trabalho. Às 14h, reunião paralela dos líderes do G20 sobre economia digital. E, em seguida, na segunda sessão plenária da cúpula de líderes do G20. Em seguida, ocorrerá a segunda sessão plenária da cúpula de líderes do G20. À noite, jantar em homenagem aos líderes do G20, oferecido pelo primeiro-ministro, Shinzo Abe. No sábado, 29 de junho, às 9h20, reunião bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Às 9h40, reunião paralela dos líderes do G20 sobre empoderamento das mulheres. Às 10h, terceira sessão plenária da cúpula de líderes do G20. Às 11h30, reunião bilateral com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman. Às 12h15, a quarta sessão plenária da cúpula de líderes do G20, mais um almoço de trabalho. Às 13h45, sessão de encerramento da cúpula de líderes do G20. Às 14h, reunião bilateral com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hesseyen Loom. Finalmente, às 18h, nosso retorno com partida de Osaka. Algumas considerações. As reuniões do G20 reúnem as 20 principais economias do mundo e alguns países convidados. Alguns temas são permanentes nas reuniões do grupo, tais como a estabilidade financeira e econômica, a energia e a desigualdade social. Os principais desafios desta cúpula são o comércio internacional, tensões comerciais que afetam o crescimento e investimento por conta das incertezas. O unilateralismo, multilateralismo, barra protecionismo. A reforma da OMC. A posição brasileira é de que a reforma da OMC é necessária, pois as regras são de décadas atrás. O Brasil negocia qualquer tema, mas se tornarem mais restritas as regras para subsídios industriais, o Brasil vai propor regras para subsídios agrícolas. Os temas específicos da presidência japonesa são lixo plástico no mar, envelhecimento e encolhimento populacional, sociedade 5.0, infraestrutura com equilíbrio econômico e sustentabilidade ambiental, livre fluxo de dados com segurança, privacidade, segurança dos dados, armazenamento, inteligência artificial e políticas anticorrupção. Durante a viagem, será realizada uma reunião dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, à margem da cúpula do G20. Não será uma cúpula que está marcada para o segundo semestre no Brasil, uma reunião apenas. O Brasil exerce a presidência do BRICS em 2019 e terá como prioridade, nesse período, a cooperação intra-agrupamento e as iniciativas que possam fazer diferença na vida dos cidadãos dos países dos BRICS, como, por exemplo, a instituição do Banco de Leite Materno. Finalmente, os temas que serão tratados na reunião serão essencialmente econômicos, tratando da inovação, da área digital, energia e transições energéticas. O senhor presidente nos determinou tratarmos sobre a aposentadoria especial dos policiais federais. Regras atuais. Na legislação atual, não há idade mínima para a aposentadoria e os proventos são integrais. A pensão será o total da remuneração até o teto do regime geral da Previdência Social, o RGPS, e com a redução de 30% da parcela que ultrapassar esse limite. As regras de transição para os atuais policiais. Idade mínima para a aposentadoria de 55 anos, com 25 anos de contribuição para as mulheres e 30 anos para os homens. Os proventos serão integrais. A pensão será variável de 60% no caso de um dependente, até 100% no caso de cinco ou mais dependentes, sobre a média das remunerações ou proventos recebidos. Pensão para óbitos decorrentes de morte em serviço será vitalícia e equivalente a 100% da média das remunerações. E os futuros policiais? Haverá idade mínima de 55 anos, elevação do tempo de contribuição das mulheres de 25 para 30 anos, tempo em atividade estritamente policial elevado para 25 anos para ambos os sexos. Para aposentadorias e pensões será realizado o mesmo cálculo empregado na regra de transição há pouco apresentado por mim. Uma observação. Em resumo, está sendo priorizada a categoria por uma regra de transição para o policial com idade igual à dos professores, que é 55 anos, e regras mais benéficas de cálculo e de tempo de contribuição para futuros profissionais. Dito isto, coloco-me à disposição para responder-lhes as perguntas que, por acaso, tenho interesse de formular. Bom dia, Potavóis. Gustavo Maia, Jornal Globo. Tudo bom, Gustavo? Tudo ótimo. O presidente falou ontem, já havia falado no sábado, daquele projeto que instituiu um novo marco para as agências reguladoras. Ontem ele falou que ia vetar a lista tríplice que seria feita por eles, os parlamentares. Não ficou claro, e ele, inclusive, disse que só passou por comissões, mas, na verdade, passou pelo plenário das duas casas. O que aconteceu nessa confusão e qual foi a decisão que o presidente tomou? Qual será... vai sair no diário oficial de amanhã ou ainda hoje? O presidente decidiu vetar essas questões relativas à lista tríplice apresentada ou formulada pelo Congresso. O senhor entendeu como detalhar um pouco mais, porque a lista tríplice que ele fala, no projeto, fala de um processo público de escolha. E ontem ele falou, como ele falou que seria escolhida pelos parlamentares, não ficou claro. Ali vai ser o artigo todo, vai saber, sabe? A SAGE estará disponibilizando para vocês, em curto prazo, os detalhes técnicos desse veto do senhor presidente. Eu prefiro não adiantar-lhe para evitar informações equivocadas. Bom dia, portavoz, Carla Araújo, do Valor. Tudo bom, Carla. Tudo bem? São duas questões. A primeira, em relação à decisão do ministro do Supremo Tribunal, Barroso, sobre suspender a medida provisória que o presidente voltou a colocar a demarcação de terras indígenas na FUNAI. Eu queria saber, a AGU respondeu ontem que esperava que a questão fosse a plenária, mas eu queria saber se o presidente ficou incomodado com essa decisão, porque é mais uma medida dele sendo questionado e ele tendo que defender essas medidas. E a segunda questão... O presidente defende a independência dos poderes, entende que dentro dessa independência dos poderes, algumas diretivas podem ser contrárias à posição do poder executivo. Ele mantém o seu interesse de delimitar essas delimitações de terras indígenas em função da sua percepção, da sua experiência e das orientações técnicas advindas do mapa. Aí, desculpa, a segunda questão é sobre o decreto das armas. No Congresso se diz que a intenção, de repente, do governo de revogar esse decreto, publicar um outro com a questão dos colecionadores, e aí um projeto de lei que viria e traria as questões que estão inicialmente no decreto. Eu queria saber se essa informação procede. Sobre esse tema, o presidente expõe que há muito tempo o pensamento que tem acerca da liberdade individual e do livre arbítrio do cidadão é ter de possuir armas de fogo, perdão, é ter direito de possuir armas de fogo para defesa pessoal e de seus bens. O presidente já enfatizou que não interferirá nas decisões do Congresso. Entretanto, o governo tem buscado o diálogo e o consenso para a aprovação das medidas que atendam às aspirações da maioria dos cidadãos brasileiros, que querem segurança, paz e prosperidade. O presidente tem se pronunciado a respeito, abro aspas, O povo deve ter o direito às armas para se defender daqueles que ousem tirar a sua liberdade. Fecho aspas. Muito bem, portavoz. Meu nome é Soane, do SBT. A primeira pergunta em relação à viagem é... Tudo bem. Qual o teu nome, por favor? Soane. Soane? Tudo bem, Soane. Tudo bem. A primeira pergunta em relação à viagem ao Japão, na verdade, eu queria saber quais são os países que o país tem o interesse, pretende ter relações, tanto em diversos setores, tanto na energia, agricultura, mas quais são os países que eles pretendem estreitar essas relações durante a sua viagem? A segunda pergunta é se, em relação a essa questão da Amy, que foi colocada aqui pelo colega na primeira pergunta, que você falou que a SAGE iria também encaminhar ainda hoje informações... Vamos, para facilitar, vamos responder a tua primeira pergunta, depois você me avança à segunda. Naturalmente, em uma cúpula com 20 países e outros convidados, todos eles estão no espectro, no escantilhão do país, do nosso país, de estabelecer um relacionamento mais cercano, mais profundo, com o objetivo maior de beneficiar a nossa sociedade, de beneficiar o nosso país. Vocês já tiveram a informação de algumas bilaterais que vão ocorrer ao longo dessa reunião do G20 e, eventualmente, outras ainda podem ser confirmadas. Como eu não as tenho como certas, eu não quero adiantar-lhes. Mas, eventualmente, outros países estarão também sentados em reuniões bilaterais, onde nós vamos aprofundar alguns temas. Então, eu diria, sendo pragmático e direto, todos esses países estão dentro do nosso interesse de dialogarmos e buscarmos vantagens em quaisquer que sejam os campos para o nosso país. Sobre o projeto das reguladoras, vai ter alguma edição extra do Dow ou não? Vai ser só amanhã mesmo que vai sair a sanção? Deixa eu reforçar um pouco a minha resposta, eu acho que foi ao Gustavo. O presidente enfatizou ontem o seguinte, a decisão sobre a questão de agências reguladoras, até o momento, a decisão, abro aspas, a decisão até o momento para indicar os presidentes das agências é dele, é minha, fecho aspas. A modificação proposta a partir desse projeto é a do presidente apresentar ou indicar uma lista triplice para a posterior decisão do Congresso. Esse ponto, reafirmo, será vetado pelo senhor presidente da República. O presidente considera importante manter o poder discricionário dele, poder executivo, na indicação desses conselheiros, diretores, presidentes de agências reguladores, para ter um alinhamento com as propostas das políticas públicas do governo e sempre no interesse da sociedade. Eu acho que com esse texto eu reforço a resposta ao Gustavo e a você igualmente. Vai ser no Dow Extra? Vai ser publicado hoje no Dow Extra? Ou vai ser só amanhã mesmo? Eu não posso te adiantar, eu submeterei a sua pergunta à Saje e a minha equipe, o mais pronto possível, te coloca isso aí à disposição. A última pergunta em relação à reforma tributária, que a gente já teve um posicionamento do presidente da Câmara de que vai ser criado um colegiado, já foi criado um colegiado para começar a analisar essa reforma. Eu quero saber se o Planalto vai se pronunciar de alguma forma para contribuir para esse texto ou se não vai interferir também em nada disso, se vai ter andamento ao texto que já está lá no Congresso. Eu queria saber se já tem alguma movimentação nesse sentido. Não de agora, a presidência do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro já vem estudando a reforma tributária como um objetivo consequente à reforma da Previdência. Então, um novo projeto, alguma ideia a ser formulada pelo Congresso, deve associar-se em tese àquilo que o governo já está estudando e irá oportunamente apresentar. Então, as coisas podem caminhar em paralelo, elas podem somar-se sempre no intuito de privilegiar a sociedade, de reforçar a capacidade do nosso país de uma estabilidade financeira passível, de ser utilizada no futuro como uma percepção positiva para os investidores. Esse é o interesse do presidente. Bom dia, porta-voz Ricardo Band News. Tudo bem, Ricardo? Tudo em ordem. Sobre uma eventual ida, mudança da Fórmula 1 para o Rio de Janeiro, qual é a justificativa do governo? Há uma estimativa de eventuais prejuízos econômicos para São Paulo? Nós temos a intenção de evitarmos que esse grande evento automobilístico, esportivo, mundial, que é a Fórmula 1, fuja do Brasil. Em função disso, o presidente se colocou disponível para dialogar, neste caso, com o governo do Estado do Rio de Janeiro, para formalizar, por meio do Estado e por meio da própria presidência, uma proposta que configure a Fórmula 1 no Estado do Rio de Janeiro, na região ali de Camboatá, um terreno que já está preparado para isso. Então, a intenção do nosso presidente é não deixar que esta competição tão seletiva e tão importante sob o ponto de vista turístico, fuja das nossas mãos. Porta-voz, bom dia. Simone Iglesias da Blu. Tudo bem, Simone? Eu gostaria primeiro de saber, com relação à viagem, se o ministro Paulo Guedes não deve mais ir ao G20, por qual motivo? Sim, ele não irá far-se-á representar pelo seu secretário executivo. Isso. Por algum motivo específico, para acompanhar a votação da reforma da Previdência na Comissão Especial? Não, eu desconheço o motivo, mas igualmente o secretário executivo tem plenas condições de substituí-lo nos eventos onde essa questão econômica se faça presente. E com relação à reforma da Previdência, a Comissão Especial está em sessão, é ainda em debate, pode votar até quinta-feira o relatório. Qual é a expectativa do governo com relação aos prazos? Passando na Comissão Especial, nesta semana, a expectativa é que vá a plenário já na próxima semana, ainda dentro de julho, antes do recesso parlamentar? A expectativa é positiva, porque nós estamos percebendo o interesse dos senhores congressistas de atacar com todo o seu poder de combate este evento que é tão importante para o governo, para o país como um todo. Então, quanto mais rápido isso se fizer formulado por meio de votos, melhor para todos nós. Então, reafirmo, a expectativa é muito positiva de que isso possa ser votado antes mesmo do recesso. Bom dia. Porta-voz aqui é Tânia Monteiro, do Jornal de Estado de São Paulo. Tudo bem. Por gentileza, ontem a deputada Joyce Hasselmann deu entrevista dizendo que durante um almoço, no final do almoço que teve aqui no Palácio do Planalto com o presidente, ele anunciou, defendeu e disse que ela era a candidata dele, presidente, para a Prefeitura de São Paulo. Eu gostaria de saber se, de fato, o presidente manifestou essa intenção de apoiá-la, de defendê-la como candidata do governo, do PSL, à Prefeitura de São Paulo. E queria também perguntar sobre uma questão da Fórmula 1, se o presidente, por acaso, procurou o governador Doria para conversar sobre esse assunto, para evitar qualquer ruído ali em relação a essa questão da possibilidade de transferência. A questão da deputada Joyce Hasselmann, o senhor presidente da República tem o interesse de apoiar candidatos que estejam alinhados com a sua ideologia e seu pensamento e a sua gestão de governo. É nesse sentido que, eventualmente, ele formula pensamentos, antecipa pensamentos, mas não me foi dito claramente este apoio do senhor presidente, a deputada Joyce Hasselmann. Com relação à Fórmula 1, eu reafirmo que o interesse maior do senhor presidente é que a Fórmula 1 não fuja do nosso país. E, para isso, ele está colocando todo o seu esforço como líder maior do Poder Executivo para ajudar nessa conformação desse trato, desse contrato com a Fórmula 1, trazendo-a para o Rio de Janeiro, que é o que se apresenta nesse momento mais viável. Desconheço essa informação, Tânia. Porta-voz, bom dia. O Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Tudo bem, Fábio. Como vai? É o seguinte, pergunta sobre dois temas já tratados aqui. Primeiro, não ficou claro se o governo pretende, de fato, revogar esse decreto das armas, confeccionar um outro específico para os CACs? Então, já te respondo, o governo não revogará, não colocará nenhum empecilho para que a votação ocorra no Congresso. Ótimo. E, segundo, sobre o que o senhor falou sobre essa questão de o Brasil negociar o que for na OMC, e aí nessa posição de que se os países industrializados colocarem regras mais restritas para subsídios industriais, o Brasil proporá regras para os subsídios agrícolas na OMC. Eu queria saber se já existe algum estudo sendo feito nesse sentido no Ministério da Agricultura, se já está sendo conversado com o setor, e se também existe sinalização de alguns países da OMC de que isso está na mesa, a retirada de subsídios industriais. Não, não tenho conhecimento sobre estudo de algum país para colocar esse tema à mesa, não obstante, é direito nosso, até por soberania que é natural, de nós colocarmos as nossas intenções, as nossas definições das tratativas que venham a ocorrer, e, eventualmente, se nós tivermos que enfrentar decisões e tratativas advindas de outros países, nós vamos ter que usar as ferramentas diplomáticas e comerciais que são normais nesse tipo de negociação. Porto a voz, tudo bem? Guilherme do G1. Tudo bom, Guilherme. Beleza. O presidente tem uma bilateral com o presidente da China. Quais serão os assuntos tratados, que mensagem que o presidente Jair Bolsonaro quer levar ao presidente da China? Obrigado. Eu não tenho esse dado ainda, vou procurar a consulta junto ao MRE. Mas, naturalmente, a China, sendo o nosso maior parceiro comercial, os aspectos referentes a comércio e a troca dos interesses para ambos os países estarão à mesa. Nós já tivemos o nosso vice-presidente Mourão lá na China, conversou claramente com o presidente Bolsonaro sobre aquela viagem, e o presidente agora já está com um planejamento bastante adiantado de uma viagem à China no segundo semestre. De forma que isso mostra a preocupação e o interesse do Brasil de aproximar-se com a China, particularmente nesse campo do comércio que é tão importante para ambos os países. Porta a voz. Eu, de novo. Desculpe, Tânia. Oi, Tânia. Por gentileza. Voltando à questão da Joyce Hasselmann, da candidatura à prefeitura, eu só gostaria de saber se o presidente manifestou que ele pretende subir em palanques, se ele já está falando de candidatura, de apoios a candidatos à prefeitura, especificamente em relação à Joyce, se, pelo que o senhor falou, não tem conhecimento dele ter defendido ela. Mas ontem, nesse almoço, o senhor sabe se ele manifestou esse apoio? O que o presidente me adiantou é que os comentários referentes ao almoço foram comentários não formalizados, não fixados efetivamente. Então, eu volto a afirmar, o presidente tem interesse de apoiar a todos aqueles candidatos que têm um alinhamento ideológico e de gestão com a presidência da República, com o pensamento do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, nesse contexto, ele há de selecionar aquelas pessoas dentro do partido ou mesmo fora do partido, que possam colaborar para que ele avance mais dois anos e termine os quatro anos de governo, colocando o nosso país efetivamente no trilho e propiciando que ele possa avançar economicamente, socialmente, para que a nossa sociedade, com isso, possa apenas lograr êxito. Não, não tocou nesse assunto. Bom dia, porta-voz. Amanda, do Estadão. Tudo bem? Tudo bem, porta-voz? Quando o senhor falou da questão da aposentadoria especial dos policiais federais, o que foi exatamente? Alguma mudança que o governo vai colocar no relatório? O senhor presidente gostaria de deixar claro a essa classe tão importante à nossa sociedade, que é a classe dos policiais federais, a sua preocupação de entender quais são os seus posicionamentos, de estudar tecnicamente esses posicionamentos no âmbito do Ministério da Economia e naquilo que for possível apoiá-los. Mas o que o senhor falou ali de mudanças é algo que já está no relatório atual do relator da Previdência? É que o presidente conversou com o Ministério da Economia solicitando que sejam efetivadas modificações em consenso com o Congresso e isso naturalmente só será claramente percebido quando da redação final. Porta-voz, só para confirmar, o senhor falou de uma possível viagem à China do presidente no segundo semestre. Sim. Perfeito, obrigada. Porta-voz, só uma dúvida. A comitiva do Japão, o senhor tem ela completa? Eu tenho. Obrigada. Então, nós temos o senhor presidente da República, o ministro de Estado Substituto das Relações Exteriores, embaixador Otávio Brandelli, ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, que é o deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, o secretário executivo da Casa Civil, que é o doutor Santini, o secretário executivo do Ministério da Economia, me falta o nome dele, peço ajuda a vocês. Isso. O porta-voz, o ministro Carlos França, que é o chefe do cerimonial, o senhor Felipe Martins, que é o assessor especial para assuntos internacionais, e o senhor Arthur Weintraub, que coopera com o presidente, ademais de outros assuntos, particularmente na questão da Previdência. E mais outros elementos que são parte da comitiva técnica. Mas dos ministros são? Dos ministros, só o Heleno, só o general Heleno. O que é o senhor? Ele está sendo substituído pelo embaixador Otávio Brandelli. É melhor direcionar a pergunta ao Ministério das Relações Exteriores. Bom dia, porta-voz Ricardo Brito, da agência Reuters. Bom, Ricardo. Tudo bem. Está prevista alguma conversa, algum encontro para tratar da Venezuela nessa viagem internacional, tendo em vista que a China, de algum modo, tem dado algum respaldo ao governo de Maduro? Esse é um tema que está sempre na pasta principal de assuntos do governo brasileiro. Naturalmente, nas bilaterais, com aqueles países que tenham interesse de cooperar na solução desse problema, esse será um tema que será colocado à mesa. Então, pessoal, um bom dia, paz e bem. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto